É muita treta na favela que nóis vive Só vim pra pista, quero ver que cês aguenta 2022, olha a turma desformando os moleque Tete PT, diploma, contando os que é quebrado Pedaço do inferno, palemão morrer na deixa Pau no gato, só na cara Pelo amor de Deus, não cola a próxima estação do trem Foi pro colo do diabo, ela é forte, canta as golpe Correu pra mercearia, não adianta O tanque pega, morreu na frente do seu Zé Deu luto pros que é conto, só lemão chorado no mato Primeira mão, as faixas rosas, o salve tá registrado No radina, sintonia, as meninas chegam pesado Tá tudo um 4-5, na geral, salve Riano Tamo junto até umas horas, sou sangue, pingo, meu jorra Sou mano, com a bandida, linha de frente, sumariano Os fatos, deu mancada e pouca ideia Fechadão, vai mais além, PC seca, feminina Tá em Nara, bicha bruta, Thaís, é as amiga Demônica, salve é nós, branca de neve Cabulosa, basta o resumo, vindo as mina pro salvo É só rajada, as piranha, castelosa Que vai sentando pros nós lá de cantoneira Passa mal, vem na mão das lindas Do tanque, cobrança que tem pra homem Também que tem pra mulher O time tá representado, é o quadro das menina A D é um 4-5, vem com nós, tá 3, tá lindo É muita treta na favela que nós vivem As faixas rosas também tá no meio do poing Juntando os dólar e portando os calibres Na disciplina se preciso jorra sangue É muita treta na favela que nós vivem As faixas rosas também tá no meio do poing Juntando os dólar e portando os calibres Na disciplina se preciso jorra sangue Aqui também tem as que representa Que parte pro arrebento Salve pras faixas rosas, pras que é dois Só lamento, as mina cata também Porta as quadrada, não passa nada Tá abastecendo a quebrada E é sem palavra, salve Rian é nóis Tudo três é o tanque de novo na voz O povo fiel deixando um salve Pras que soma com a família Que tá no meio da guerrilha De noite e de dia, blanca de neve Tá registrada e bandida Salve Tainara, Thaís e Demônica Na sintonia é tudo nosso A D é um 4-5, pra cv vai ter velório É muita treta na favela que nós vivem As faixas rosas também tá no meio do boing Juntando os dólar e portando os calibres Na disciplina se preciso jorra sangue É muita treta na favela que nós vivem As faixas rosas também tá no meio do boing Juntando os dólar e portando os calibres Na disciplina se preciso jorra sangue Juntando os dólar e portando os dólar e portando as ravelas Obrigado.